Estrela, estrela, como ser assim? Tão só, tão só e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer, Deixar, deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação, Estás, estás em uma das mãos. E vais e vês, como um avião, Ao vento frio, de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, Assim como és parte das manhãs. Melhor, melhor, é poder usar, Da paz, da paz, que trazes aqui. Melhor, melhor, é poder usar, Da paz, que trazes aqui. Eu canto, eu canto, Por poder te ver, No céu, no céu, como um balão. Eu canto e sei, Que também me vês, Aqui, aqui, Com esta canção. Eu canto e sei, Que também me vêm, Aqui, aqui, Com esta canção. Eu canto e sei, Que também me vêm, Aqui, aqui, Com esta canção. E sei, Que também me vêm, Aqui, aqui, Com esta canção. Eu canto e sei, Que também me vêm, Aqui, Com esta canção.